E o Zika vírus já está presente em 23 países. A afirmação é da Organização Mundial de Saúde que vai organizar um comitê internacional de emergência para combater o vírus. A decisão de criar o comitê partiu de reunião realizada pelo Conselho Executivo da OMS hoje em Genebra. De acordo com a organização, o vírus já está presente em 23 países e chegando ao Pacífico. Representantes do governo brasileiro participaram hoje da reunião em Genebra. O diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, Cláudio Maiorovitch, afirmou por teleconferência que o Brasil está tomando todas as medidas necessárias para combater o Aedes aegypti, que transmite o Zika vírus. Nesta semana, o governo anunciou que 220 mil homens das Forças Armadas vão atuar no combate ao Aedes aegypti. O governo federal também está promovendo campanha em todo o país, mobilizando diferentes órgãos para acabar com focos do mosquito.